Ei, seus lindos, tudo bem? Mais um dia de vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem mais um tutorial e eu vou fazer uma maquiagem reboco só com produtos nacionais. Será que é uma maquiagem bem pesada mesmo, bem bonita, bem de festa, mas usando apenas produtos nacionais, produtos com valores que cabem no bolso. Quer conferir? É só continuar assistindo. Música Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Já fico com o vídeo pra você se inscrever aqui no canal. E quando você for se inscrever, não esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações. É importante porque assim você confere todas as novidades aqui do canal em primeira mão. Já deixa um like nesse vídeo também, pode deixar agora já pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. E comenta pra mim se você gosta de maquiagem mais pesada, se você prefere uma coisa mais leve. Qual que é o seu estilo de maquiagem preferido? E vamos começar. Minha pele, como sempre, já está preparada. Se você quiser saber quais são os produtos que eu uso, qual é o passo a passo que eu faço, é só assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E nós vamos começar a maquiagem pelos olhos. Vou usar com vocês a paleta 12 Shades da Mari Saad com a Oceane. Eu acho ela bem legal porque ela tem cores metálicas aqui, ó, tá vendo? Especialmente desse lado. Do outro lado a gente tem cores opacas. Tem cor aqui que dá pra usar de iluminador. Tem cor que dá pra usar com contorno. Então é uma paleta bem legal. Vou começar usando esse marrom aqui, ó, pra gente fazer a base do nosso olho. Agora eu vou usar esse verde aqui, tá, gente? Nossa, maquiagem vai ser uma maquiagem mais colorida. Mas eu vou fazer essa parte aqui superior dos olhos em tons de verde. Agora a gente vai pegar... A gente vai fazer, na verdade, uma misturinha entre esses dois aqui. Tá vendo que são bem bonitos? Esses dois mais metalizados aqui. E passar no cantinho interno. Eu vou pegar, gente, essa cor aqui, bem bonita. E vou passar aqui, ó, embaixo da sobrancelha pra gente dar uma iluminada. Pra fazer o delineado no nosso olho, eu vim com a paleta Nine Shades, também da Marisa Ad. E vou pegar esse tom aqui, ó, de preto e fazer com o pincel. Para a pálpebra de baixo, eu vou vir com esse tom aqui, ó, de roxo bem escuro. E aí, vou pegar também esse tom de roxo muito lindo, maravilhoso, e vou espumar. Vou colar cílios, porque uma maquiagem reboco pede um cílio. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou nosso olho. Voltamos! Agora com cílios, pra dar um poder aqui pra essa maquiagem, né, gente? Faz toda a diferença numa maquiagem reboco, colocar um cílio postiço. Vamos começar a maquiagem da pele. O primeiro passo é a base. E eu vou usar com vocês a famosa base da Boca Rosa, como apaiou. Eu amo essa base, porque ela tem uma cobertura alta. Então, pra uma maquiagem mais reboco, que é o que a gente quer fazer mais pesada, tem que ser uma cobertura de média pra alta. E que dê pra construir camada, né? Se você quiser deixar ela ainda mais forte, que você consiga também. Vamos agora para o corretivo. Vou usar com vocês o corretivo vegano da Vizela. Pra mim, ele é o melhor corretivo nacional que existe. Traz uma cobertura alta, cobre olheiras, dura bastante. Então, pra uma maquiagem de festa mais pesada, ele é essencial. Bora fazer o contorno da maquiagem. Vou usar com vocês, mais uma vez, o contorno em chique da Vult. Eu sei que eu só uso ele, gente, mas é que assim, pra mim, não tem melhor, sabe? Então, eu realmente uso muito, porque eu gosto bastante. Vamos agora selar essa maquiagem. Eu escolhi esse pó translúcido da Mia Make, que também é uma marca baratinha, que tem produtos ótimos. Eu adoro. Vou dar uma bronzeadinha, uma esquentadinha aqui no meu rosto, com esse bronzer lindo da linha Sun Hit do Boticário. É legal você usar esse tipo de produto, legal você usar o bronzer numa maquiagem reboco, porque ajuda a dar aquele acabamento mais pesado que a gente quer. Vamos agora para o blush. Escolhi essa paleta aqui, que tem várias cores muito bonitas da Gloss Me, que também é uma marca que dá para encontrar bastante nesses centros populares, tipo 25 de março. E aí eu vou fazer uma misturinha desses dois tons aqui, mais para o rosinha. E agora, para iluminar, escolhi esse iluminador aqui da linha Faces da Lua, da Dylos, na cor Rose Gold. E para a gente terminar a maquiagem, eu escolhi esse batom aqui da linha Nude, também da Dylos. Ele é na cor número 6, bem me quero. É bem bonito, gente. É um nude rosado que vai combinar bastante com esse olhão carregado que a gente fez. E é isso, gente. Essa foi a minha maquiagem reboco, usando apenas produtos nacionais. Quero saber o que você achou. Comenta aqui para mim, não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí